O padre já na mãe muda viver Enquanto o outro mãe fica esperado Tu me descreve Yeah, yeah, yeah Ai eu... Yeah, 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 yeah Visão do céu Visão do céu Visão do céu Como é que é agora o pessoal? Aaaaah,9 delivery Aaaaaaahm,9 delivery Jescil bode salto Stopos No ol Paint No ol Yes Uh, meu catches annonce Log cinema Pópa A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL